Essa dupla sensacional, que também estará assumindo a Prefeitura de Córrego Novo a partir de 1º de janeiro de 2017. O Ailton é o atual prefeito e traz consigo agora Nelson de Paula. Hoje, Joãozinho é o vice do Ailton, todos trabalhando em prol da cidade e pelo bem de Córrego Novo. Eu convido aqui em cima o vice-prefeito Nelson de Paula e o prefeito de Córrego Novo, Ailton. O Ailton Beleza, DJ! Dali! 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 Prefeito Ailton! Prefeito Ailton, seja bem-vindo, boa noite. É com muito prazer que recebemos você aqui. Eu gostaria de cumprimentar o meu grande amigo Elzinho Pragoso, o nosso candidato a prefeito Arthur, vice-candidato a prefeito Vadico. Gostaria de cumprimentar também todos os vereadores e candidatos a vereadores. Gostaria de cumprimentar também o meu atual vice, o Jãozinho e companheirão. Tá, Jão? Muito obrigado a você pela... Apoio que você dá pra nós, nossa campanha. Boa noite a todos. Eu gostaria de mandar um grande abraço pra dona Alzira aí. Mãe do seu Zé Vifim, tá? Tá, dona Alzira? Um grande abraço pra senhora. E aí, gente, eu gostaria de falar com vocês, deixar aqui o recado, né? Vocês ficaram quatro anos, experimentaram a nova administração. Vocês observaram que foi um peso muito grande que o município de vocês carregaram, né? Vocês, pessoas batalhadoras, pessoas que sempre querendo o bem pra cidade, viram a cidade quatro anos parada, né? Sem recurso, sem investimento. Uma cidade de pouca credibilidade, vamos dizer assim, né? Então eu falo com vocês. Pra vocês verem novamente a cidade crescendo, a cidade evoluindo. Vote. Não esqueça, gente. Arthur. Vadico. Arthur, prefeito. Vadico, vice. Pra vocês verem novamente, pingo d'água crescer. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Beleza, prefeito? Amanhã eu estarei lá em Córrego Novo, lado a lado com Ailton e Nelson de Paula. Muito obrigado, Nelson, pela presença.